Oi gente, bom dia! Tudo bem por aí? Aqui graças a Deus estamos todos bem. Começando mais um dia, um dia ensolarado, um dia quente. Ontem choveu muito, como eu mostrei pra vocês, mas hoje o solzinho já amanheceu quente, viu gente? Mas tá lindo, tem muita coisa pra fazer, tem que terminar minha organização lá dentro de casa. Ontem lavei um pouco de roupa, hoje a mamãe vai lavar as dela. Vou recolher ali, vou passar um pouco. E aqui tem limão pra colher, né? Ali do chão que caiu. Tem mais acerola, tem que cuidar da horta, tem... Quero jogar um chorume ali nas frutíferas, na horta, né? É o nosso adubo líquido. Então, tem muita coisa pra fazer. Tem também... Tem uma coisa fazendo barulho ali, tô preocupada, não sei o que que é. Quero plantar uma sementinha de tomate, que a mamãe tirou ali. Aí fazer um... Colocar uma matéria orgânica ali primeiro, né? E uma matéria morta por cima, pras folhinhas... Pra decompor, pra ajudar a conservar ali a umidade. E vamos que vamos, né gente? Trabalhando com Deus, com fé e amor, que tudo vai dar certo. Se gostarem da gente, não esqueçam do like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abração pra todos vocês. Nossa primavera branca tá dando flor aqui novamente. Olha que linda que ela está. Sempre bonita aqui. Olha que beleza, né? Muito linda. Enche os olhos de alegria. Essa cerolinha tá aqui na entrada. Ela, como que é? Mais seco? Ela quase não dá. Tem umas pequenininhas aqui. Sempre dá bem miudinha, né? Mas tá aqui. Pelo menos para os passarinhos serve, né? Enquanto a gente tem as outras duas boas. Essa vermelha já tá com um pouquinho de flor também. Tá até bonita aqui, ó. Olha que linda. Sol tá quente. Hoje amanheceu quente. Deve chover à tarde. Porque quando começa quente desse jeito, a tarde geralmente é chuva. E que chova bastante, né, gente? Olha aqui do lado de cá. Que linda. Ela cresceu muito. Tá tomando conta de tudo aqui. Olha que beleza. Mas é linda demais. Embeleza na nossa entrada aqui, né? Tem outra ali. Mas essas vermelhas dão bem menos. Bem menos flor. E a branca. A branca, olha aqui. Isso aqui tem só umas florzinhas do lado de lá. Plantei umas arvorezinhas daquelas branquinhas aqui. Mas incrível, gente. Aqui a gente planta. Custa aí. Se ficar alguma, ainda vai ser bom demais. Mas as que nascem sozinhas, nossa, no instante elas ficam grandes. Elas crescem. Sabe? Não dá pra entender, né? É a natureza, né? Ali, ó. Ali tem mais um pouquinho. Vamos ver se elas vão conseguir sobreviver aqui, né? Eu queria que ficasse bonita aqui na frente. Porque tem, né? Fica branquinha na época da... Não. Antes do inverno, né? No outono. Aí fica bonitinho demais. Joguei umas sementinhas aqui de flor. Vamos ver se nasce. Tem uns beijinhos aqui, ó. Boa noite, né? Que esse aqui é o roxinho. Ele vai em qualquer lugar. Limão teiti tá lindo. Tem bastante aqui, né? Ainda. A gente não consegue ver direito, mas... Aqui no meio das folhinhas tem... Uns que estão assim, ó. No ponto, né? Na hora. Que depois que eles passam desse ponto, aí ele cai, ó. Esses amarelinhos aqui já não são bons mais. Como eu disse lá nos vídeos lá atrás. O tai chi, ele é melhor verdinho, né? Apanhado no pé. E o galeguinho, é depois que cai, que ele fica bom pro consumo. Ele... Aí que ele tá... Tá na hora mesmo. Vou apanhar uns aqui, porque às vezes... A gente precisa lá dentro, né? E pra vir buscar não é fácil. Mas olha que beleza que tá o tai chi. E vou pegar os galeguinhos ali, que também estão lá no chão. Galeguinhos. Depois que caem, aí que eles ficam bons, ó. Catar todos aqui. Pra gente aproveitar. Porque esse aqui também, gente, é uma época, né? Depois que ele cai tudo no chão, aí já não... Já para de produzir, ó. Esses que estão... Aqui, ó. Tem poucos no pé, né? E a maioria já caiu. Esses amarelinhos caem no chão e... E aí, só quando der mais florzinha pra ele produzir novamente. Ó, aqui agora tá tudo roçadinho. Graças a Deus. Olha a quantidade de capim que tinha. Não é brincadeira. Ó, as mandioquinhas estão indo aqui, ó. Nossos pezinhos de mandioca que meu cunhado plantou aqui. Se Deus quiser, daqui uns... Final do ano, talvez. Ou então, ano que vem, a gente já... Já tem mandioquinha nova aqui pra comer, né? Aquelas lá... Tem uma época que elas ainda cozinham. Tem época que não, sabe? Meu cunhado diz que quando começam os galinhos de baixo secar, ficar amarelinho. Aí elas já estão boas pra comer de novo. Acho que algumas mais velhas apodrecem, né? E vêm outras novas. E aí, a gente pelo menos não fica sem, né? E como tem essa partezinha aqui que a gente planta mandioca, milho, né? Eu não posso plantar as frutíferas. E eu tô ali com tanto de frutífera pra plantar. Minha vontade é de fazer uma outra cerca aqui na frente pra aumentar o tamanho do quintal. Pra gente plantar as outras frutíferas. Mas não é fácil, gente. Aí tem que matar esse capim, né? Tem que fazer outra cerca. Tem que adubar. Tem que cuidar. E não é tão simples assim. Então, vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, gente. Outra manga. Olha que interessante. Nossas mangas já acabaram, né? Há algum tempo. Olha aqui. Já vi duas mangas. Mas essa é aquela outra que a gente comeu. Gente, incrível que ela tava. Sem bicho. É, porque as últimas já ficam com bicho, né? Bichadas. Essas aqui. Sem bicho. E, né? Sozinhas aqui. É incrível isso. Achei muito legal. Itaia tá aqui. Tá bonitinha essa aqui, ó. Deus ajuda que ela não quebre de novo, né? Porque aqui ela quebrou. Porque tava muito pesada. O feijão guandu conseguiu se livrar da roçada aqui. Ali tem outra. Essa aqui foi a que o trator passou aqui. Bateu aqui no poste, né? Sem querer. O poste tá até tortinho aqui. E ela tá indo. Tem que amarrar ela ali agora. Pra ela não se formar errada, né? Os pezinhos de milho estão fraquinhos. Porque a gente não fez o desbaste. Na época que precisava, não tava aqui. Então, não pus o adubo necessário. Então, ficou aqui mais ou menos. Vou mostrar pra vocês onde eu plantei o pezinho de maçã. Ó, bonitinho aqui, ó. Meu de maçã foi plantado aqui no meio do feijão guandu. Eu vou ter que vir aqui pra tirar um pouco, né? Dessas folhas de cima dela. Aqui é a pera da Larissa. Eu acho que é um pouco difícil de dar esse tipo de planta aqui na nossa região. Mas ela insiste em falar que ela é adaptada, né? Pra solos mais secos. Pra clima mais seco igual o nosso, né? Que a gente tem uma estação do ano aqui bem seca, né? Que começa em maio, junho, né? Aí aqui não dá. Daniel tá nervoso lá. Não sei o que aconteceu. E aí agora não tá tendo lugar. Tem a oliveira lá pra plantar, mas... Ó, tem a maçã, a pera, aquela laranja, a outra laranja, mexerica, né? Gente, entrei aqui rápido. Petro Cantoni tava aqui querendo entrar na casa. Quase morri do coração. Ai, que medo! Sai, Petro Cantoni, ó. Quer passar susto na gente? Para! Gente, eu fiz a misturinha lá do vinagre, água e detergente, ó. Tô jogando aqui nessas... Essa aqui é uma laranjeira muito antiga. Que a gente já tentou de todo jeito aqui fazer com que ela melhore e produza, mas ainda não produziu. E ela é de semente. Então, a gente não teve sorte com o de semente aqui não, viu gente? Aí aqui, ó. Tô jogando pra ver se acaba com esses bichinhos, né? Depois vou jogar um chorume aqui nela. Ó, olha lá. É difícil, né gente? A gente tem que tá sempre olhando, que se você deixa os brotinhos, ó. Fica tudo enrugado. Vou jogar na minha João Lunes ali também. E vou jogar na pitália que tava com os bichinhos lá. Minha pitália não está sadia, né? Vou jogar aqui a misturinha. Vou colocar um saquinho aqui nelas pra ver se elas amadureçam, né? Se elas conseguem pelo menos amadurecer. Ela disse que ela tá começando com uma doença aqui. Vou jogar. Quem sabe melhora, né? Tá cheio de bichinho. São as últimas aqui que deram. Ó, vou colocar nosso saquinho aqui. Nesse saquinho é pau pra toda obra. Pra tudo quanto é frutífera que estiver produzindo, a gente usa ele. Ó, ficaram assim. Coloquei os dois saquinhos. E agora vou ali na minha João Lunes também, que tá precisando da misturinha que eu fiz aqui. Eu acho que essa João Lunes, ela é mais suscetível à praga, sabe? Porque ela sempre tá, sabe? Com esses bichinhos. Mas eu gosto muito dela, né? Desde criança que a gente tem essa laranjeira em casa. Então eu tinha muita vontade de ter ela aqui no sítio. E consegui a muda, né? Nós compramos a muda agora. Vamos fazer a danadinha produzir, né? Se Deus quiser. Vou jogar nas outras ali também, na murcote, que também tá com os brotinhos enrugadinhos. Vamos lá. Cuidado das frutíferas, né, gente? Pra elas nos devolverem depois com seus frutos. Vou jogar aqui na pera também, que olha aqui. Também tá bem ruimzinha, tadinha. Então, na hora que resolva, né? Espero que resolva. Vou jogar uma dubinha nela aqui, que eu acho que elas estão precisando. Vocês acreditam que já tá dando uns pinguins aqui? Olha que beleza de nuvem que tá aqui em cima de nós. Estava pulverizando aqui a murcote também. Olha que linda, né? Que a gente tem aqui. Tem pequena, tem média. Olha aqui que lindas. Tem grandes. É uma benção, né, gente? É bom demais a gente colher os frutos que a gente planta, que a gente cuida, né? Ai, que beleza. Obrigada, meu senhor. E vamos que vamos, né, gente? Tem muita coisa pra fazer. Muito serviço. A gente não sabe por onde começa. Mas a chuvinha veio sem a gente esperar. Pode vir, chuvinha. Essa tangerina que eu plantei aqui, chama tangerina montenegrina rainha enxertada. Ela dá umas frutas bem saborosas, bem maduras, né? Não. Umas frutas bem saborosas, ricas em vitamina C. E diz também que as frutas ajudam até no bom funcionamento do coração. Então, vamos cultivar ela aqui. E colocar adubinho, cerquinha, guá, pra ela dar bastante frutinha aqui pra nós. O limãozinho que eu plantei aqui também. Esqueci o nome dele, gente. Saiu a etiquetinha dele ali, mas diz que é um limãozinho pequeno, né? Acho que dá pra comer ele até com casca. E acho que é, não sei se é pra conserva. Depois eu vou ver se eu consigo achar ele aqui. Falo o nome direitinho pra vocês. Preciso dar uma arrumada nesse jeito aqui que eu amarrei ele, que tá bem ruimzinho, tadinho. E aqui, olha aqui, a palma já tá até, ó, brotando aqui. Olha que legal. Vamos ver, né? Todos aqui firmes pra gente ter muita frutinha aqui no sítio, se Deus quiser. Pra dar pros meus netos, se Deus quiser. Aí eu ainda vou ter esse privilégio. A bananeira figo aqui caiu, já tem bastante tempo. E as bananinhas estavam bem pequenininhas. E aí eu deixei elas aqui, ó. Aí ela começou a madurar, ó. Os bichinhos já começaram a comer aqui. Vamos ver se tem alguma aqui que a gente pode salvar. Pelo menos essas aqui de cima, né? Vou levar elas lá pra dentro. Limãozinho, mexeriquinha já tá aqui no nosso balde. Já vou levar pra dentro. Ainda vou apanhar umas acerolinhas pra gente fazer um suco. Aquelas outras eu congelei. E agora eu vou pegar umas que estão lá, né? Aproveitar pra fazer o suquinho. E assim, gente, nossa manhã fica curta. Fica pequena. Por tanto de coisa que tem pra fazer. Tanta coisinha, né? Que a gente tem que acudir. Eu ainda quero fazer umas coisas que... É difícil da gente ter tempo pra fazer. Mas se Deus quiser que vai dar certo. Vamos que vamos aí, né, gente? Trabalhando pra tudo se ajeitar. Pra gente conseguir fazer um pouquinho de cada coisa. Aproveitar que eu tô com o facão aqui. Vou tirar esse pé de banana que já produziu. E a gente não conseguiu ainda tirar ela daqui. Senão ela acaba prejudicando as mudas, né? Que estão aqui do lado, ó. Então, vamos tirar ela daqui. Ó, a chuvinha caiu aqui. Vou recolher minha roupa. Senão é perigoso ainda molhar, né? Aí, enquanto não tem jeito de trabalhar lá fora, trabalho aqui dentro. Ai, que delícia, ó. O pessoal tá colhendo a soja ali, coitado. Não tá tendo jeito de colher. Todo dia, a hora que comer, tem uma certa hora que chove, né? Mas tá bom. Olha, gente, que estivão que virou. Estava aqui correndo pra acabar de recolher a roupa. Senão não ia dar tempo, olha aí. Olha que maravilha. A chuvinha caiu com vontade. Olha. Que beleza. Beleza. Uma grossa mesmo. Bom dia, Daniel. Bom dia. Boa tarde. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem. Tudo. E você? O que você tá fazendo hoje? Tá surro, gente. Que delícia. Estou orando de chuva, hein, Daniel? Eu tava aí. Caiu, Daniel. Ó. Caiu, Daniel. Que, Daniel? Caiu, Daniel. Será que caiu, Daniel? Igoiai. 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 Será que caiu também, Daniel? Que legal, hein? Um abraço pra todo mundo, né, Dani? Bom dia. Já tá fazendo nosso almocinho aqui. Arrozinho já tá servendo. Feijãozinho. Que delícia. Vai fazer também um cará, né, mãe? Um rumo. Carazinho ali. Delícia. Cará. Vai fazer um carazinho pra nós. Pra nós, né? Faz bem com saúde. Faz bem com saúde mesmo. Gente, enquanto a chuva tá lá fora, vou aqui dobrando minhas roupas, vou mostrar pra vocês como que eu dobro o meu lençol elástico, né? Que é um pouquinho chato, né, de dobrar e passar. É dessa forma aqui, eu acho que é um jeito mais fácil de a gente conseguir, né? Bem, primeiro, ó, você vai ver quais os cantos que são menores. Esse é o maior, esse é o menor, esse é o menor. Então, você vai pegar essa costura, né, colocar ela do avesso, ó, essa costura e vou pegar, né, essa costura do outro canto. Aqui. Vou comprar ela aqui. Aí, eu pego a outra, do outro lado, passa a mesma coisa, ó, costura com costura. Aí, eu ponho ele bem retinho aqui, ó, dobro do lado de cá, dobro do lado de lá, pra ele ficar aqui um retângulo, né? Vou passar a mão grudinho, aí aqui eu dobro, dobro de cá, dobro do lado de lá, ó, e pronto, ó. Aí, vem com essa parte, né, dobro pra cá, vem com essa parte, dobro pra lá. E aí, fica, ó, quase que passado. É assim que vocês fazem também. Coloquem aí nos comentários, como que vocês dobram os lençóis pra guardar. Se quiser guardar assim, já pode. Gente, olha o que vão que tá aqui. Bom demais pra nós, né, mas... Tem três dias que ele tá tentando colher a soja, já tem desde segunda, que não consegue. Agora que começa, a chuva vem. Colha metade do dia, depois a chuva vem. Fazer o quê, né? Mas olha que beleza. Gente, depois da chuva vem o sol e fica tão bonito, só que tão calor. Mas subiu o mormaço, que nossa senhora. Lá pra frente ainda tá chovendo, mas fica tão bonita as coisas. Tão linda, né? A grama verdinha, as borboletas, as borboletas tão aqui. Olha lá, lá ainda tá chovendo, ó. Tão aqui ferozes, aqui em cima das nossas plantas. Mas tem borboleta. Olha o calor. Aquela chuva que tava agora treinada, o domingo viu o sol. É. Sol quente, mas quente mesmo. Já vamos almoçar ali. Tô terminando de arrumar minhas bagunças aqui, lá de dentro. E agora chegou a hora gostosa do dia. Saladinha de frutas, saladinha de alface da horta. Que delícia. Vendo esse tempinho super gostoso. Olha, pra lá tá azul ainda. Pra cá já tá bem mais claro. Pra lá tá chovendo. Vamos ver o que reserva pra nós, né, Dani? Vamos ver, né? Se vai chover, se não vai. Tô mostrando aí pra vocês. Gente, é lindo demais ver essa chuvinha caindo. Tudo branquinho. Olha que maravilha. Gente do céu. É muito lindo, muito gostoso. Ficar aqui, vendo essa paisagem linda. Essa chuvinha lá branquinha caindo no morro. Ai, não tem nada melhor, né? Cheirinho de natureza, cheirinho de chuva. Como é gostoso. Gente, o doce de laranja da mamãe tá aqui, né? Desde ontem na água. A gente já trocou a água umas quatro ou cinco vezes. Vou trocar aqui novamente pra tirar o amargo dela, né? Eu troquei a água aqui. E aí a mamãe faz assim. Ela põe a tampa, né? E põe uma garrafa com água por cima. Pra todas as laranjas ficarem submersas aqui na água. E eu, gente, antes de começar o trabalhinho da tarde. Olha aqui, ó. Vou cair na tentação. Não aguento ficar sem comer minha pamãe. Todo dia eu tô comendo aqui. Nisso, né? Você já sabe. Pamãe engorda. Mas não tem jeito, gente. Tá gostosa demais. Eu tenho que aproveitar aqui. Ah, e sabe como que a gente faz pra ela ficar novinha? Como se estivesse do dia. A gente deixa ela dentro da geladeira. Mas não põe sacola, não põe no plástico. A gente põe dentro de um tabuleiro. Põe um pano de prato por cima. Aí depois, quando você vai comer. Aí pode deixar até uma semana lá. Aí, porque se deixar dentro do plástico, ela azeda. E desse jeito ela não azeda. Então, põe no congelador, né? Congelar. Mas aí, como a gente tá comendo aqui esses dias. Aí a gente põe lá com um pouco de água, uma pitadinha de sal e um pouquinho de óleo e açúcar, né? E aí, gente, a gente põe ela lá pra ferver, né? Deixa fervendo uns cinco minutinhos e depois é só comer. É como se ela tivesse do dia, gente. Olha isso, gente. E aí, é só comer. Delícia! Nossa, tá muito boa. O pássaro preto tá cantando, tá feliz. Ainda tá chuviscando até agora. Ô tempinho gostoso, gente do céu. Tá bom pra trabalhar, mas eu vou comer minha pamãe aqui depressa pra ver se eu ainda faço alguma coisa. Camarinho ali. Ah, voou. Ai, é bom demais. Os camarinhos. Vem, vai lá pra... Pra mexeriqueira, volta pra cá. Olha lá. Estão confundindo com as mexericas que tão ficando amarelas, né? Fofinhos. Gente, como não tem jeito de eu trabalhar lá fora agora, vou... Preparar uma calda bordalese aqui, que já está pronta. Vou colocar mais ou menos uma colher pra cada litro. Eu tenho uma bombinha aqui, né? De cinco litros. E vou colocar cinco colheres da calda bordalese já pronta. Pra cinco litros de água. Bom, já pôs aqui. Agora eu vou colocar os cinco litros de água pra dissolver aqui. Gente, mamãe vai preparar um sabão caseiro aqui. Nossa, já tá ali. A gente gosta de fazer pra ficar curtindo, né? Aí, tá colocando aqui um quilo de soda. Por enquanto. A gente tá pondo a soda da marca Sol. Qual é a quantidade de água, mamãe? Dois litros. Dois litros. Dois litros de água pra um quilo de soda. Mexe. Deixa ela dissolver. Durante quanto tempo, mamãe? Um, um. O quê? Esperar derreter aqui, sabe? Um. A soda. Enquanto isso, eu vou lá. Preparar o óleo e a... O óleo e a banha, né? E a manteiga. Ó. Tem a manteiga aqui, né? Que a gente... Manteiga de vaca. Que a gente usa pra fazer o sabão. Mamãe preparou ela aqui já. Já deixa preparadinha, né? E vamos precisar também de óleo usado. Gente, a soda fica até saindo uma fumacinha, ó. Ela esquenta aqui, né? Incrível. Tem que deixar ali. A mamãe vai preparando as coisas do sabão e eu vou preparando a minha calda bordalinha. Vou colocar aqui e vou mexer até dissolver também. Depois eu vou peneirar, né? E colocar na minha bomba ali pra jogar nas plantinhas que precisam de uma manutenção, né? Pra um quilo de soda. Que tanto de manteiga, mãe? Vou pôr dois litros de manteiga. Dois litros de manteiga. E vou pôr cinco litros de óleo. Cinco litros de óleo. É, eu costumava pôr quatro, mas... Só vai experimentar com o cinto. Tava passando a soda. Então, eu vou tentar fazer de cinco. Legal. A gente já pegou o litro ali pra medir, né? Mãe tá pondo aqui, vai esquentar. Depois a gente vai medindo o litro e colocar lá a quantidade certa, a medida certinha dentro da soda. Tá medindo a manteiga ali, né? Pra dar os dois litros certinho. E agora a gente vai medir o óleo. Agora a mamãe vai colocar o óleo. Agora a mamãe tá colocando os cinco litros de óleo. De óleo usado, né? Que as minhas cunhadas deram aqui pra gente fazer sabão. Então, vão ficar dois de banha. De banha. Manteiga de vaca. Ou sebo, né? Isso que é sebo, né? E cinco de óleo usado. Pra um quilo de soda. A mamãe também coloca um vidrinho deste detergente. Achei. Gente, nós aqui usamos esse misturador de tinta. E a furadeira, né? Que vai fazer ele ficar rodando e mexer o sabão. Que é muito mais fácil que ele mexer com a mão, né? Com o pau. É, com a pazinha. Aí o Beto disse que comprou o dele por vinte e poucos. Nós compramos por quarenta. E já tem uns mais de dois anos. E ele era usado, né mãe? É, com o cor da mamãe. Mas tá bom. Não tá servindo aqui pra gente fazer? Nós já fizemos muito sabão com ele, né mãe? A mãe só já fez muito sabão com ele. Ai, ai. Aí a mamãe vai mexer aqui um pouco. Depois nós vamos colocar também um pacotinho de bicarbonato. E agora é só bater aqui até... O pé está grosso e branco. E a gente põe lá na matéria. A gente põe só dois litros de água. É quente, é quente não, né? Água normal aqui pra... Natural. É, natural. Pra diluir a soda. Agora nós vamos colocar mais dois litros e meio de água gelada. Então fica quatro litros e meio de água. Dois litros e meio de água. E a soja, dois e meio depois que já tá tudo colocado aqui pra misturar. Por último, o bicarbonato. Um pacotinho de bicarbonato. Agora é só bater, né mãe? É, agora é só bater e... Rezar pra dar certo. É. Mas vai dar. Se Deus quiser, vai dar certo. Enquanto a mamãe vai bater no sabão lá, eu vou colocar esse saco plástico aqui, né? Vou colocar umas fitas, né? Pra prender ele aqui, pra mamãe colocar o sabão. E tem que pôr o plástico pra ele não vazar. Né? Que ele é líquido. E depois que ele vai endurecer. Mãe, a mamãe já bateu o sabão durante uns 15, 20 minutos, né? Aí, ó, já tá grosso, ó. Tá grosso. E ainda tá quente. Ó. Na hora que ele esfriar, ele vai ficar mais doido. É, vai pôr na caixa pra esfriar. Uhum. Aí. Já colocamos o sabão na caixa. Agora ele vai ficar aqui até amanhã descansando, né? Ele vai endurecer. Endurecer, e aí amanhã eu mostro pra vocês como que ficou. Gente. Já tá de tardezinha aqui. Parou a chuva. Vou ver se eu consigo trabalhar um pouco. Tava ali dando uma mão ali pra mamãe. Nossa. Engoliu mosquito. Uma mão pra mamãe no sabão. E tava vindo, gente, um bando de passarinho. Coisa mais linda. Mas eu acho que eles sentaram em algum lugar ali. Olha como tá lindo também. Depois da chuva tudo fica bonito, né? Choveu bastante. Olha isso. Tá tudo escorregadinho aqui. Onde não tem grama, né? A terra tá... Tá cheia de barro. E o tucano tá por aí, ó. Tá vendo? Tá escutando? Eu vou ali agora preparar um adubo líquido pra jogar nas plantas. Porque já tem alguns dias que eu tô querendo fazer isso e eu não consegui. Vou aproveitar agora que tá bem fresquinho, né? Parou de chover. Mas tá fresco pra mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer. Ó, esse galão, esse galão azul aqui, a gente põe os restos de casca, né? De produto orgânico que a gente usa lá na cozinha. E aí, ele fica aqui em cima desse latão, nesse latão aqui, partido na metade. Isso aqui que tá aqui é o chorume. Ele já tá um pouco diluído, porque choveu bastante, né? Já até derramou ali. Então, eu vou pegar ele aqui e vou diluir mais água. E vou colocar nas minhas frutíferas e na horta também. Ó, eles recomendam... É... 50% nas frutíferas, né? 50% de água, 50% de chorume. E nas hortaliças, me parece que é 10%. 10%, uma parte de chorume e nove partes de água. Vou fazer isso agora. Depois, trouxe ali meu galão, meu regador, né? Eu vou jogar aqui na horta primeiro, pra depois jogar nas frutíferas. Gente, e olha que saúde desse picão amarelo. Beto e Su, se quiser um pouquinho, manda aí pra vocês mais um pouco. Olha aqui, olha isso. Gente, mas de um dia pro outro, isso cresce, não sei, 10 centímetros ou mais, viu? Vou tirar aqui, pelo menos em cima do meu abacaxi aqui, né? Porque senão a gente nem enxerga o que é abacaxi. Meu Deus! É lindo, mas é praga. Virou praga aqui pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o churum já está aqui, né? Agora eu vou colocar a quantidade de água para cada coisa que eu vou aguar. Vou arrumar aqui o galão. Ó, o churum já está aqui. Ó, já doei a maioria ali. Vou continuar aguando aqui. Coloquei só em volta para não ter perigo de estragar as folhas, né? Coloquei só em volta para não ter perigo de estragar as folhas. E vou jogar um pouco de adubo líquido que eu peguei do esterco que encheu de água ali o esterco. Aí eu peguei. Dizem que as subtítoras adoram esse tipo de adubo também. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Eu bato nas frutíferas, nas plantinhas, principalmente nas cítricas que estão precisando. Também joguei ali o adubo líquido, que é o chorume. E um pouco do adubo que estava lá junto com o meu esterco, que entrou água lá. E eu peguei aquela água. Dizem que as frutíferas gostam muito desse tipo de adubo. Eu já vou entrar ali para dentro agora. Ainda faltam algumas coisas para fazer na horta, mas eu acho que hoje não vai dar. O dia passa muito rápido. Hoje choveu à tarde, então não deu para fazer muita coisa. Mas, graças a Deus, a gente fez um pouco de coisa que a gente precisava fazer. Cada dia fazendo um pouquinho, no final dá tudo certo, se Deus quiser. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma noite linda, tranquila. Que vocês possam descansar para amanhã vocês poderem trabalhar e fazer tudo o que vocês precisam. Como eu aqui também, né? Eu, mamãe, né? E que todos estejam bem, com saúde. Agradeço a cada um de vocês por terem assistido. E não se esqueçam de dar o like. Por favor, gente, não esqueçam de dar o like e comentar aí nos vídeos. Que isso é muito importante para nós, né? No YouTube, ter certeza que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Então, agradeço a cada um de vocês. Tenham todos uma ótima noite. E até amanhã, se Deus quiser.